Quero voltar pra minha casa quando sonhar O dia clarear, esquecer de você Como o Davi fala que busperreco é tchau E pra você tchau, me livrei de você Tô casadão com o baile e minha amante é a Jack Que me acompanha e me deixa doidão Tô casadão com o baile e minha amante é a Jack Que me acompanha e me deixa doidão E por essas e outras me tirou da ilusão Que me acompanha e me deixa doidão Esse é o DJ G.H. Quero voltar pra minha casa quando sonhar O dia clarear, esquecer de você Como o Davi fala que busperreco é tchau E pra você tchau, me livrei de você Tô casadão com o baile e minha amante é a Jack Que me acompanha e me deixa doidão Tô casadão com o baile e minha amante é a Jack Que me acompanha e me deixa doidão Tô casadão com o baile e minha amante é a Jack Que me acompanha e me deixa doidão Tô casadão com o baile e minha amante é a Jack Que me acompanha e me deixa doidão Esse é o DJ G.H. Tô casadão com o baile e minha amante é a Jack Que me acompanha e me deixa doidão Tô casadão com o baile e minha amante é a Jack Que me acompanha e me deixa doidão